Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aí da sua casa, enfim, de onde quer que você esteja, esse canal reúne uma série de conversas barra entrevistas com curadoras e curadores desse país gigante, que é o Brasil. Então, a ideia é reunir tanto conversas com curadores de diferentes gerações, quanto também diferentes regiões do país, quanto diferentes interesses na sua prática, no seu fazer. Bom, dito isso, hoje temos aqui uma presença ilustre de uma curadora que está lá do outro lado da tela, literalmente do outro lado do mundo também, literalmente não, mas quase do outro lado do mundo, e mantendo aqui uma tradição dos vídeos desse canal, queria pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Oi! Quero agradecer o convite de estar aqui nesse projeto, que eu acho que é importantíssimo, assim, conhecer as pessoas que você está entrevistando, é muito bom saber que eu estou num time também, que eu não sei exatamente se eu me enquadro nesse time, e, assim, não sei como me apresentar, assim, essa parte é bem difícil. Bom, me chamo Cristiana Nogueira, Eu, atualmente, estou fazendo o meu doutoramento em arte contemporânea aqui em Coimbra, nasci no Rio de Janeiro, porém, me mudei para o extremo norte do país, para Macapá, e onde morei por dez anos até vir para cá. Sou artista, trabalho, basicamente, com performance e os desdobramentos que ela acarreta, e professora da Universidade Federal do Amapá, e, bom, acho que é isso, uma apresentação rápida. A pessoa já está há tanto tempo em Portugal que ela nem fala mais doutorado, ela fala doutoramento, né? Está ótimo. Né? Cristiana, eu posso chamar de Cris durante a entrevista? Claro. Ótimo. Então, antes de qualquer coisa, queria agradecer o seu tempo, enfim, interesse, disponibilidade de estar aqui conversando, para essa conversa que, enfim, vai se tornar pública depois. Queria começar, já que você, claro, como você se apresentou, é artista visual, queria que você comentasse um pouquinho dessa sua entrada nas artes visuais, assim, como é que veio o seu interesse estudar artes visuais. Fui em graduação, fiz licenciatura na UERJ, né? Depois deu aula, enfim, como professora aqui no Rio de Janeiro. E queria que você falasse especificamente, porque a gente se conheceu, enfim, lá atrás, né, quando você estava na graduação ainda, sobre a sua relação com a fotografia, né? Que, claro, você trabalha muito com performance hoje em dia, mas eu tenho a impressão que as coisas começaram um pouco pela fotografia, né? Sim, sim. Meu interesse por fotografia, ele vem, eu posso dizer que desde a infância. Meu pai, desde o meu avô, eles tinham câmeras, e era um objeto de interesse muito grande pra mim, assim, não podia mexer, né, com qualquer equipamento caro, numa família que não necessariamente tem muita grana. Então, aquilo era um objeto de desejo que ficava sempre distante. Até que, em um momento, assim, um aniversário, meu pai me deu uma tequinha. Uma tequinha, aquela câmera toda de plástico, o filme 126, era um cartucho, e eu fiquei encantada que eu podia produzir imagens. Então, aquilo se tornou, assim, um processo de investigação do que me interessava no mundo. E, posteriormente, né, eu fiz cursos, fui fazer um curso no Senac, um curso técnico, e, a partir disso, bom, começou a se tornar mais sério esse interesse, né, eu comecei a olhar pra isso de uma forma muito mais profissional, vamos dizer, e, junto com a produção de imagens, eu também comecei a querer entender o processo de revelação. Então, eu fui pro laboratório. Então, eu sou cria do analógico, da fotografia analógica mesmo, em que eu não só produzia, né, a imagem com a câmera, mas depois eu fazia também a ampliação. E a fotografia vai fazendo parte dessa minha vida até o mestrado. Por que eu digo até o mestrado? Porque o mestrado foi um turn-pointing desse processo. Eu, na época, não tive maturidade pra entender o que que acontecia, né, que a fotografia deixou de fazer o sentido que ela fazia pra mim naquele momento, ter a importância, né, de estar presente na minha vida. Só que eu não compreendia qual era o meu incômodo. Meu mestrado foi, a partir das imagens, foi uma investigação de ruínas da cidade, de reapropriações dessas ruínas, a partir de pichações. Então, eu já tinha um interesse pela cidade, mas sempre pelo olhar. E eu acredito, assim, olhando agora de forma retroativa, que um dos elementos, assim, uma das coisas que fizeram com que a fotografia deixasse de ser, vamos dizer, a principal linguagem de investigação, foi ir pra sala de aula no município do Rio de Janeiro, ser professora de crianças e adolescentes. Estar naquele ambiente, eu tinha acabado de me formar na graduação, você sai muito cru, né, tem todo um processo, assim, de ir pra sala de aula direto da graduação. Então, juntamente a isso, eu entrei no mestrado. Então, era concomitante, né? Eu estava trabalhando no mestrado da investigação da minha produção artística e tentando dar conta desse processo de dar aula pra crianças e adolescentes, porque eu nunca tinha feito isso na vida, eu já tinha dado aula pra adultos, num contexto muito específico, que foi a Coarte, na UERJ, na época da graduação, né? Eu dei aula de laboratório, preto e branco, turmas de, sei lá, dez pessoas no máximo e que se desdobrava em dois pra ir pro laboratório, enfim. Então, era um contexto muito controlado, muito específico, pra entrar numa sala de aula com 30, 40 crianças de diferentes faixas etárias. Então, essa necessidade de dar conta desse processo, de me aproximar dessa realidade, que não era exatamente a minha realidade, fez com que eu precisasse investigar outras linguagens, que não só a fotografia. Até porque fotografia dentro de sala de aula, com 30, 40 crianças, não é bem viável, dependendo da realidade da escola. Então, essa investigação me fez repensar, né? Durante o mestrado, esse processo de mediação. Existia uma mediação, a câmera era mediadora entre mim e o mundo. Então, eu não conseguia mais entender por que eu precisava de uma mediação. Retirei a mediação, muito aos poucos, né? Tentando entender por que aconteceu esse processo. Não foi fácil, porque, lógico, você domina uma técnica, você domina, ou, enfim, consegue dominar naquele momento, e fala assim, não, não é mais isso que eu quero. Não é isso que faz sentido mais para mim. Foi choque para mim, foi choque para todo mundo. e até chegar na performance foi um longo caminho, porque, por mais que eu sabia, soubesse, né, que a fotografia não era exatamente o caminho que eu queria seguir, eu continuei um tempo ainda trabalhando com a fotografia como a principal linguagem, ou o principal elemento presente no trabalho. e só fui perceber que talvez o corpo era esse, vamos dizer assim, objeto mais interessante depois de um tempo. É, é curioso você falar isso, acho que a gente nunca falou sobre isso, não lembro, mas uma das primeiras vezes que eu vi esse trabalho foi naquela exposição de graduação que você participou na UERJ. E eu lembro que tinha um trabalho e você me corria, e se eu falava besteira, que acho que você fez junto com a Rebeca Razel, talvez, e aí que era que você ia em prédio do Rio de Janeiro cujo nome era o nome de artista, o prédio Monê, o prédio, eu lembro, tinha coisa com vídeo, né, assim, e era o seu corpo também que aparecia ali, você não está enganado, né? Então, enfim, de certa maneira, estava, enfim, essa relação com a performance, enfim, não sei se com a performance, mas com a sua fisicalidade ali já estava ali de alguma forma. Agora, eu tenho impressão também, queria que você falasse um pouco sobre isso, olhando, assim, a sua trajetória, que essa pesquisa que se, que começou, digamos assim, na performance, esse momento que você se deu conta, entre aspas, da performance como uma linguagem que te interessava, casa, ou é um pouquinho antes, digamos, da sua mudança para o Macapá. E aí, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, enfim, como é que foi esse processo de começar a experimentar como performer e se isso realmente aconteceu junto, de maneira paralela, com essa mudança de estado? Porque eu lembro que você era da primeira turma do mestrado em artes visuais da UERC, da aula na UERC, também como substituta de história da arte, e logo depois você foi para o Macapá. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso. É interessante você lembrar desse vídeo, essa vídeo performance, porque foi um, acho que foi a minha primeira experiência, meu corpo dentro de um processo de experimentação. e, assim, foi engraçado, foi estranho, mas não gerou imediatamente esse interesse para a performance. Esse vídeo, ele foi com a Rebeca, foi também com a Bianca, Bernardo e a Roberta com o Descham. Formamos um grupo ali para fazer esse trabalho, que era essa discussão do status do nome do prédio, quando ela é um nome de artista, ou compositor, enfim. Essa mudança da performance, ela ocorre, ela não ocorre antes da minha mudança, vai ocorrer mais ou menos uns três anos, dois anos, mais ou menos, depois que eu chego em Macapá. Eu chego em Macapá e eu continuo com a questão da fotografia, enfim, crio um grupo de pesquisa, de investigação da fotografia no Macapá e, dentro desse processo, organizo alguns eventos, dentro da pesquisa, tanto como, assim, participo de colóquios de fotografia que já existiam no Macapá e, depois, entro na organização, organizo exposições a partir da produção do grupo, enfim. E a performance, ela vai surgir e é interessante isso porque, como eu falei, a necessidade da mudança inicial aconteceu por conta de demandas de sala de aula, demandas de das crianças, dos adolescentes, que não necessariamente eram específicas, mas tinham demandas outras que não eram fotografia. E essa mudança, esse turn point que acontece novamente em Macapá ocorre por conta de demandas de bolsistas que estavam comigo num projeto de extensão que era sobre cinema. dentro desse projeto de extensão que eu acabei assumindo, que era o Universo Cinema, alguns bolsistas começaram a querer trabalhar com outras linguagens. Eu tive uma ideia de uma ação que eu queria fazer na rua, eu falei, vamos, vamos fazer. e a partir disso houve uma mudança muito grande na minha produção também. Então, a fotografia fica um pouco de lado, não é que eu não utilize a fotografia nem antes, nem agora, pelo contrário, continuo utilizando a fotografia, mas de uma outra maneira, não eu fotografando, mas de repente sendo fotografada nesse processo, criando imagens, porque eu acho que a questão da performance aqui atravessa a fotografia, eu penso a performance muito como criação de imagens e narrativas específicas que eu quero trabalhar e a gente vai para a rua, a gente vai e começa a fazer esses processos de experimentação na rua, com pequenas ações aos pouquinhos e depois isso se torna a principal questão dentro do processo de investigação que ocorre. Agora, já que você está falando isso da experiência na universidade lá, eu queria só fazer duas perguntas antes de a gente começar a falar de alguns projetos que estão envolvidos lá, queria que você comentasse um pouco dessa alteridade, como é que foi a mudança do Rio para Macapá, enfim, você está há 10 anos lá também, mais ou menos 10, então as cidades mudam e as percepções mudam também, eu também, claro, tive o prazer de poder te visitar lá uma das vezes, então eu queria que você comentasse um pouco assim, que eu acho importante para quem está ouvindo e vendo, perceber essas mudanças dentro do Brasil, enfim, e como que essas mudanças dão gatilhos, estalos para outras ideias, então como é que foi essa sua mudança para lá e quais foram suas impressões e quais são suas impressões da cena artística, assim, não só em Macapá, mas no, enfim, nas cidades e estados próximos também. Bom, eu já tinha um tempo que eu queria sair do Rio, isso antes de me mudar, eu já estava meio que saturada de várias questões do Rio e não tinha muita perspectiva de querer ficar ali, não é que eu não tivesse perspectiva de trabalho, não, eu estava empregada, tinha toda uma questão, estava fazendo exposições, assim, coletivas, mas a cidade começou a deixar de me interessar, enfim, de querer estar ali. Eu me mudo para Macapá e, bom, sou muito bem recebida, eu acho que essa é uma das características muito fortes do norte, de bem receber as pessoas, de acolher as pessoas e eu sou muito bem recebida. Claro, há uma questão que é interessante de colocar, a universidade é muito nova, a universidade é uma universidade recente que a grande parte do corpo docente ainda é de pessoas de fora, então tem essa questão de grande parte dos professores não são da língua. e isso está mudando por conta de programas de pós-graduação que foram aprovados, as pessoas se formando ou que saíram antes para fazer mestrado, doutorado, estão voltando, isso é um bom, uma boa questão, um bom prenúncio de alteração. Em relação a... você me perguntou sobre as minhas impressões. Para mim foi tudo muito novo, foi uma mudança muito radical, assim, o Amapá é algo quase insular por conta desse isolamento geográfico, você chega de navio ou você chega de avião. Tem a ponte, agora, na Guiana, que, enfim, tem um embrólio para abrir, não abrir, não é exatamente um acesso tranquilo. Então, tem essa característica de isolamento. Ele está do lado de Belém e o diálogo não é exatamente fluido. Eu diria que tem uma diferença muito grande, até uma questão histórica. Belém tem uma formação ou outra. Macapá foi vinculado a Belém há muito tempo. em relação a circuitos e sistemas estabelecidos de arte, há uma precariedade que é muito grande, infelizmente, ainda, porque você tem, você não tem um museu de arte ou um espaço cultural que seja exclusivamente para ver os trabalhos dos artistas locais. Você não tem acesso a esses artistas, a não ser que você vá à casa deles ou eles façam uma exposição eventualmente. Então, isso já demonstra muito qual as questões deficitárias ali. por exemplo, você quer dar aula de história da arte, vamos dizer, amapaense. Onde que você busca essas produções? Então, eu acho que nesse sentido há uma diferença muito grande em relação, por exemplo, a Belém, que tem sistema, tem museu, tem tudo. e esse acesso, ele também é dificultado porque é muito caro ir para Macapá. Se antes, já era, agora mais ainda. Então, as coisas vão até Belém, mas não chegam até Macapá. Muitas coisas não chegam. Então, isso é uma questão. E por conta disso, talvez, talvez não, mas uma das questões foi por conta disso, a necessidade de se criar oportunidades de acesso. E criar oportunidades de acesso como? Criando festival, por exemplo, no caso. Eu não sei se estou me adiantando no processo. Não, não, não. Aqui o fluxo é livre. Caminhando para uma outra pergunta, mas... Dentro do meu capricornianismo, o fluxo é livre. Está ótimo. Vamos lá. Fala do acesso. E, assim, a criação do festival, Corpos Urbis, foi muito por conta dessa necessidade de troca, de que as pessoas chegassem lá e também a gente conseguisse ter acesso aos artistas. que não têm espaços para expor, né? Digo, os próprios artistas locais, oportunidades de mostrar seu trabalho. Acho que essa foi uma das premissas para a criação desse festival e também de outros projetos que a gente acabou criando lá. agora, pensando um pouco também nessa sua trajetória, ouvindo o que você falou de como que o dar aula no município do Rio afetou, digamos assim, a sua prática como artista, a sua percepção. Você acabou de contar a mesma coisa sobre a Universidade Federal do Amapá também. Você acha, então, que para você esse lugar da prática artística barra da curadoria, vou até fazer uma outra barra dessa agitação e criação de eventos, digamos, tem sempre um vínculo muito forte com a educação, né? Então, assim, a educação, na sua prática, ocupa um lugar importante, primordial, digamos assim. Sim. Inclusive, essa é uma das premissas do meu mestrado, do meu doutorado. Esse vínculo que eu não consigo encontrar muito as fronteiras, os limites dele, das separações entre processo de criação artístico e processo educativo, pedagógico, enfim, como eles caminham juntos e um afeta o outro de alguma maneira. Essa é uma das questões principais do meu doutoramento, porque todas as questões, todas as mudanças que ocorreram na minha produção partiram de experiências, não digo dentro da sala de aula, porque nem sempre é somente dentro da sala de aula, mas de processos educativos, processos pedagógicos que dispararam essas mudanças, essas inquietações que não necessariamente são claras no início ou que direcionam para algum lugar, mas que ficam ali meio dormentes até esse processo da fotografia, do caminhar para fotografia para performance, ele não ocorreu de imediato, então ele ficou ali dormente durante alguns anos, desde o da inquietação do mestrado até chegar, mais ou menos uns três anos até ocorrer mesmo, não, eu quero fazer performance, vamos investigar essa linguagem e vamos ver o que pode ser feito a partir daqui. Entendi, não, porque assim, também eu fico pensando que pela cena que você descreveu agora também, a universidade ocupa um lugar central lá também, como agitador e como forma de agregar uma geração, enfim, jovem de artistas. Queria que você falasse então também sobre isso, já que você falou dessa ausência, dessa impressão que você tem, dessa ausência de espaços lá, como sei lá, um museu de arte ou como sei lá, mais centros culturais, como é que foi essa tomada da rua, digamos assim, porque eu acho que isso está não só no Corpo dos Urbes, que é esse festival que você organiza desde 2015, mas em outros projetos seus, então eu até fiz uma listinha aqui, mais linear, digamos assim, e acho que o primeiro projeto que você lidou com isso foi o ler, ver, ler, né? Eu queria que você falasse um pouco, só porque eu tenho essa impressão de que, claro, a performance, talvez, pensando de maneira histórica, eu de nenhuma maneira sou um historiador da performance, mas muitas vezes os exemplos mais antigos que vem na minha cabeça têm muito mais relação com o espaço público, mas eu acho também que especialmente nos últimos 10, 20 anos, com o processo de institucionalização da performance, eu conheço muitos artistas que não performam sequer no espaço público, já vão direto para a galeria e para o museu. E acho interessante pensar que na sua prática como artista, nessa sua prática também, organizando tantos eventos lá em Macapá, o lugar da rua, do espaço público, segue sendo muito importante. Então, não sei, queria que você falasse um pouco sobre isso e talvez um pouquinho sobre o ler, ver, ler também. essa exposição ler, ver, ler, ela foi um desdobramento das discussões, debates que estavam ocorrendo dentro do grupo de pesquisa. Ela foi criada com uma premissa, claro, da palavra. Então, vários trabalhos tinham como ponto de partida, palavras, textos. Na época, a gente tinha conseguido um apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e conseguimos comprar o material e montamos uma instalação. Você foi a Macapá, ali em frente à Fortaleza, um corredor com um circuito interno e uma porta em que as pessoas entravam e passavam por aquilo e viam a imagem e ficavam meio sem entender muito bem. Tinha uma instalação de um corredor no meio do gramado que fica em frente à Fortaleza São José de Macapá, que é um lugar, e aí, contextualizando, é um lugar em que as famílias vão passear no fim de semana, os ambulantes vendem balão, pipoca, fica ali um grande movimento de pessoas na cidade toda que vão lá passear, ver o rio em frente ao Amazonas, enfim. Esse estranhamento foi, assim, a gente ia para lá, essa obra foi feita pelo Naldo Martins, pelo artista Naldo Martins, e eu e ele íamos para lá, na época ele era meu bolsista, a gente ia para lá e ficava mediando o público, a instalação ficava lá o tempo inteiro, mas nos momentos de maior movimento a gente estava lá e conversando com o público, tentando entender essas percepções do que aquilo reverberava nas pessoas e convidando para conhecer o restante da exposição que ficava dentro da Fortaleza, que é a galeria que eles têm, que é uma sala lá dentro. Foi muito legal, foi nossa primeira experiência como grupo de exposição, expor também fora do espaço acadêmico, é um espaço muito simbólico dentro da cidade porque é um monumento e tem uma história complicada de escravos que carregavam as pedras para construir a fortaleza que nunca foi utilizada e que, ao mesmo tempo, é um marco visual ali da cidade, na beira do Amazonas, tem uma vista incrível. E, posteriormente, no grupo de pesquisa, a gente realizou uma outra exposição que foi de tanto olhar para longe e não vejo o que passa perto. Que é uma frase de um poema da Cecília Meirelles e que foi uma reverberação de um contato de dois grupos de pesquisa, um que era ligado à arte e outro à geografia, com artistas com artistas que passaram por uma residência que foi a Rede Brasil, que fez um intercâmbio entre cidades. Então, uma artista de Macapá foi para Campo... foi... Ai, meu Deus, agora eu esqueci. A cidade, ela foi, acho que foi para o Campo Grande e uma artista de Minas Gerais foi para Macapá e tinha o trabalho das duas nessa exposição, tentando encontrar diálogos. Essa residência fez parte do projeto da Funarte, de redes, se não me engano, era aquele Redes. Agora, eu não vou lembrar o nome, a Julie, eu não vou lembrar o nome da pessoa que estava organizando. depois eu te passo, estou péssima. E a ideia era entender essas relações locais, artistas locais. Convidamos, por exemplo, o grupo Tatá Mirô de poesia para fazer uma intervenção no dia da abertura. De tanto olhar para longe, também ela era itinerante, a gente fazia algumas pequenas ações com lambes, ou pequenas performances durante todo o mês que a exposição ficou na galeria da Fortaleza São José. Posteriormente, e aí já, pensando a questão da performance, essa ideia de ir para a rua, ela sempre esteve presente, primeiro porque a rua sempre me interessou desde antes, desde a fotografia. Eu sempre olhei para a rua, então eu sempre fotografei a rua. e uma segunda questão é onde que a gente trabalha se não tem espaços artísticos, espaços para receber os trabalhos adequadamente, ou que valorizem esse processo? Vamos para a rua, vamos para a rua, até porque a gente, de alguma forma, também, vamos dizer assim, num discurso mais raso, dá mais acesso, não sei se dá, tem questões em relação a isso também, mas, aparentemente, sim, pelo menos diálogo, a gente tem um diálogo aberto entre uma produção que vem da academia e que está ali num processo que é do comum, da comunidade, e aí surge, inicialmente surge o festival e, posteriormente, surgem os projetos que são projetos de extensão dentro desse processo, de, não adianta a gente fazer o festival, o festival é anual, e o resto do ano? O que a gente vai fazer? Então, esses projetos surgem como fomentadores de uma cena, então, tipo, a gente faz o festival, o festival como se fosse um ponto de culminância, de vários processos e vários processos durante o ano desenvolvidos para fomentar e identificar desejos e questões que surgem de outras pessoas, às vezes, as pessoas sabiam que a gente estava fazendo o projeto, não eram ligadas à universidade, não tinham nenhuma ligação com o curso de arte, nos procuravam assim, eu tenho uma ideia, eu quero saber como que eu posso participar, então, a gente acolhia esses processos também que não necessariamente tinham um a ver com a universidade ou a turma de artes visuais. Dentre esses processos, esses projetos, a gente criou o projeto o projeto Performance na Praça, que era, assim, teoricamente, um sábado, geralmente, acontecia no sábado, que era um dia que tinha bastante movimento na cidade, as pessoas estavam na rua, circulando, a premissa era a seguinte, nós, e aí nós, porque dentro de toda essa questão, criou-se um coletivo, que é o coletivo tensoativo, um coletivo que era formado por professores, estudantes e pessoas também de fora da universidade, como uma maneira de termos suporte entre a gente. nós damos o suporte, que é o quê? A produção, a fotografia, fotografamos, cuidamos da segurança da pessoa, afinal, a gente está na rua, enfim, e a divulgação, fazer a arte, o que a pessoa mandasse, como material, que ela quisesse que fosse divulgado. esse projeto durou vários, foram várias edições, assim, vários artistas participaram, várias pessoas que não necessariamente se diziam artistas, mas tinham uma vontade de fazer alguma ação na cidade, também participaram e gerou um desdobramento que foi a performance no pátio. Performance no pátio eram ações e não necessariamente só performances, mais rodas de conversa, alguma intervenção em escolas que quisessem ter esse diálogo, que abrissem esse diálogo com o coletivo. Esse projeto, ele teve algumas edições, era pontual, então, uma tarde, uma manhã na escola, não era um projeto longo, no sentido de vamos ficar um mês na escola, não, era uma tarde, uma manhã, um tempo e ele gerou um braço que foi a performance no pátio escola ampliada, em que a gente saiu da escola e a gente foi para um centro de leitura, que é quase um ponto de cultura, dentro de uma área de vulnerabilidade, que a gente já tinha trabalhado algumas vezes pontualmente, e fizemos um projeto extensivo de três meses de ocupação, em que todos os sábados, um grupo de estudantes e professores, envolvendo professores também do teatro, estudantes dentro do processo já de estágio, iam propor atividades ali dentro daquele espaço, muitas atividades geradas por demandas das crianças, e aí crianças e adolescentes porque era um espaço de passagem, existia ali, mas é uma ponte, como a gente chama lá, uma palafita, então a ponte passa em frente ao pátio onde a gente estava ocupando, então, às vezes, a gente tinha cinco crianças, às vezes, a gente já tinha vinte, e de dois anos a quinze, então era bem diverso esse trabalho, e foi muito interessante porque não era só performance, a gente também fez algumas intervenções com lamb, com grafite, com fotografia, vídeo, cartografia, sempre tentando entender essas demandas que surgiam dentro das nossas conversas com essas crianças e adolescentes. Um outro projeto que também vai nesse caminho é a madrugada de performance. A madrugada de performance é uma madrugada inteira em que várias pessoas vão performando simultaneamente num espaço e é aberto, assim, aberto para quem chegar. Tem como inspiração os festivais de apartamento, que foram organizados por um grupo de performance durante um tempo em São Paulo, interior de São Paulo, que tem como inspiração os festivais europeus, enfim, dentro de uma realidade muito específica de Macapá. Então, tem suas especificidades, tem como inspiração esses festivais, mas, enfim. E aí, a gente fez algumas edições de madrugada e são sempre muito avassaladoras, para as pessoas que vão, que participam, porque, assim, não é que não haja uma curadoria, mas, ao mesmo tempo que acontece uma performance sobre questões feministas, está acontecendo uma outra, sei lá, sobre, sei lá, qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com a temática que está acontecendo no outro cômodo. então, as pessoas ficam muito atravessadas, porque são muitas performances em geral, assim, por uma noite, né, começa mais ou menos nove da noite, vai até seis da manhã, e é uma 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 questão de resistência mesmo, de estar ali e resistir até o final. E vai todo mundo tomar café depois, e é isso, quem restou, né, quem fica, limpa, ajuda a limpar e vai tomar café depois com a gente e rolam as conversas. Não, mas é impressionante, né, você relatou várias coisas agora, né, o Performance na Praça, esse projeto no Pátio também, que eu acho que é bacana, porque, de certa maneira, naquele bairro ali, naquele lugar, ele gera uma espécie de um espaço independente, um espaço autônomo de arte, entre aspas, trazendo para esses termos até mais institucionais e acadêmicos, enfim, e Madrugada de Performance. Daí, eu queria te fazer uma pergunta, que a gente estava falando um pouquinho antes, mas tem tudo a ver com o que você falou agora, porque, nesse projeto do canal, e você é a vigésima entrevistada, eu tive o prazer de falar com algumas pessoas que se colocam nesse lugar do ser artista barra curador ou curadora, ou citando de novo o Ricardo Basbá, um artista, etc, enfim. E aí, curiosamente, por exemplo, duas das pessoas que eu me lembro agora, eu posso cometer alguma injustiça e esquecer de alguém, mas eu acho que não, o Raíssa Heráclito, Tiago e Santana, os dois são performers, né? E começaram, de certa maneira, o Tiago, na verdade, começou a pensar essa relação com curadoria a partir da performance, que me parece um pouco a sua situação. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, se você se apresenta como curadora ou não, como que você, que nome que você daria para isso que você, para isso que você faz, se é curadoria, se não é curadoria, se você acha que isso, não sei, é uma esfera do seu lado como artista, se você acha também, claro, tem outras pessoas no Brasil, né, que no campo da performance há uma maior tradição, não à toa, né, esse exemplo, isso que você falou agora do festival de apartamento, remete a isso, né, um espaço privado de uma pessoa que, o que é um apartamento, né, você abre as portas para alguém, e esses alguém entram ali, compactam de algo e saem, então, enfim, será que é algo da tradição da história da performance, será que tudo performer, estou viajando aqui, será que tudo performer não é um pouco curador e curadora, né, isso que eu estou, ou será que, enfim, que o termo não é bem curadoria também, né, enfim, desculpa, eu embaralei tudo, mas é só para você comentar um pouquinho a respeito disso. É, é, é engraçado, né, porque, assim, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito, assim, ai, mas eu não me sinto curadora, eu não, eu não sou curadora, eu não me vejo como curadora, apesar de saber que, em alguns momentos, eu exerço isso, ah, de alguma maneira, não talvez como algumas pessoas que organizam exposição, tem toda uma relação com coleção e uma relação outra, institucional, que eu não tenho, eu acho que surge, sim, dessa necessidade, como artista, né, tipo, eu preciso de espaço, eu preciso ter uma troca, então, como que eu organizo isso? Eu sou muito cara a esse conceito do, do, do mais mal, né, do artista, etc, porque é isso, você se vira, você tem que fazer, então, como fazer? Então, eu me sinto muito mais produtora, talvez, de processos, do que curadora. E aí, eu digo isso porque, óbvio, quando, quando a gente organiza um festival, a gente tem que fazer curadoria, porque não dá para aceitar todo mundo, não vai caber, tem questões, outras, enfim, mas, talvez, seja, não uma curadoria de trabalhos, porque, sim, claro, também é, mas uma curadoria de pessoas, porque, e aí, assim, nossa, sou estranho, né, você curar pessoas, mas, a ideia é, que você consiga organizar um ambiente harmônico ali, um ambiente que, minimamente, as pessoas consigam dar conta. O festival, ele durava três dias, por exemplo, até 2017, e três dias é uma mini residência, uma micro residência, porque as pessoas vinham e ficavam na minha casa. em dois momentos isso aconteceu, em 2015 não, a gente conseguiu um apoio da Secretaria de Cultura, e os artistas ficaram num alojamento, num hotel, mas, em 2016 e 2017, as pessoas ficaram na minha casa. Em 2016, a gente recebeu tantas pessoas que, é, ficaram parte da minha casa, parte da casa de uma pessoa parceira, que, que cedeu a casa para, para receber os artistas. então, óbvio que a gente olha, ah, esse trabalho dialoga, esse trabalho dialoga com o trabalho do fulano, que também está vindo, como que a gente vai criar esses diálogos. Mas, não só isso, se eu coloco uma pessoa, porque são três dias direto em convivência, almoço, café da manhã, almoço, jantar, então, e dorme junto, então, é um mini casamento ali. Se eu coloco uma pessoa que desequilibra isso, eu tenho um problema muito grande, talvez muito maior do que, sei lá, se a polícia chegar e interromper a performance, que já aconteceu. Então, é isso. Assim, lidar com a polícia é uma coisa, agora, lidar com um, 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 você fica ali como mediadora. Eu vejo essa curadoria mais como uma mediação, um processo de tentar criar esses diálogos, esses pontos de contato. E, e também uma das questões do festival era entender para que o festival servia ali, né, naquele lugar. Qual era a importância de criar um festival ou de criar um, 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 algo daquele porte. E, é, essa costura entre artistas que já estão no circuito, artistas que, que estão começando, pessoas que nunca fizeram performance. Então, esse diálogo era muito importante. Isso talvez fosse a parte mais importante, né, proporcionar esse contato. Então, estudantes que nunca, sei lá, tinham visto uma performance, estavam vendo ali a primeira vez de um artista que já, enfim, já rodou o mundo, fazer performance. E poder falar com ele, poder intervir. Então, lógico, a gente já passou por N situações, assim, bizarras, engraçadas, porque é performance, né, não é, não é uma exposição que você tem um controle. Mas, eu acho que isso faz parte também no processo de você trabalhar performance. E aí, você falou do apartamento, a gente fazia a madrugada de performance numa clínica de psicologia. Então, a clínica de psicologia, era uma clínica que funcionava, que era uma casa, né, que abrigava essa clínica, tinham vários consultórios, e abrigou o nosso, o nosso evento. Então, tinha, assim, tipo, você abriu uma clínica, pensando o quanto isso é, é um atravessamento que talvez a performance se proporcione, né. E eu acho que tem uma outra questão também. Você falou do, do, dessa, dessa circulação, né. Acho que tem um circuito outro dentro de uma rede de performance de festivais que funciona de uma forma muito diferente do circuito de artes visuais de maneira mais, né, específica. É que é a circulação do artista em festivais de rua ou festivais que acontecem e essa rede de contato que se retroalimenta, né. Então, não sei, e eu não vejo, assim, e geralmente quem organiza os festivais são artistas que não se colocam nesse local de curadoria, talvez, né. Tem, é mais um, ah, é artista, mas também organiza o festival. É artista e também faz esse papel, né. É, não, acho que eu tô vendo a própria história da performance, né. E fico lembrando, trazendo pra uma recodificação disso, né, de um caso como o da Marina Abramovic no Sesc Pompeia, né, em que ela, claro, escolheu os artistas do Brasil, etc. Então, enfim, a gente sabe que teve um processo de encontro, de entrevista, então, enfim, então é, é uma coisa assim que mutados e mutantes tem um pouco a ver, né, assim, é uma figura da performance que, possivelmente, se perguntada, não diria que é curadora, né, mas tá ali num papel que dialoga com uma certa ideia já tradicional do que seria curadoria, né. Mas fala um pouco do Corpus Urbis, então, a gente falou, assim, pelas beiradas algumas vezes, se comentasse um pouco e queria, aproveitando que você acabou de falar, que eu comentasse um pouco sobre esse desafio das três primeiras edições, né, 2015, 2016, 2017, que é bem diferente da de 2018, que a gente pode falar separadamente dela, desse desafio de você conseguir também equilibrar presenças locais, digamos assim, com presenças de outras regiões do Brasil ou mesmo de fora, que sejam, né? Bem, as três primeiras edições, elas... A primeira... Bom, falar da primeira, como que surge essa situação. Eu e o Naldo Martins, que também, na época, era meu bursista, fomos para o FAC, em Juiz de Fora, que era o festival de Arte do Corpo e conhecemos várias pessoas nesse festival e ficamos assim, nossa, que legal, podemos, de repente, pensar alguma coisa para o Macapá. E aí, a gente pensando assim, poxa, mas Macapá é super longe, será que as pessoas vão vir, tipo, como que vai ser isso? É caro? A gente não vai ter grana? Como que a gente vai conseguir grana? e no ano seguinte, eu não fui, mas o Naldo foi e conversando, né, com outros artistas, vários falaram, não, organiza, vamos, bora fazer, a gente vai. Quando ele volta, ele fala, não, o pessoal vai, eles vêm. Ah, vem, então vamos fazer. E fomos, né, nessa, 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 empreitada, conseguimos o apoio da Secult, né, a Secretaria Estadual de Cultura, e conseguimos, minimamente, dar um suporte para os artistas. Nesse momento, a gente estava passando por uma greve, né, nas universidades federais, e, assim, a gente conseguiu ter a participação das pessoas, mesmo nesse processo de greve, né, e tivemos tanto artistas locais, porque a gente não abriu chamada, a gente convidou os artistas de fora e abrimos a chamada para os artistas locais que quisessem participar para mandar projetos, enfim. Então, a gente teve uma boa participação de artistas locais, nesse primeiro momento, assim, meio tateando, ainda, o que seria um festival de performance e uma participação boa de artistas de fora. No segundo, já foi um outro processo, abrimos chamada para todo mundo e tivemos um número de inscrição muito grande que a gente ficou, assim, meio, opa, peraí, como é que a gente vai lidar com isso tudo? Lembra do número, mais ou menos, assim, de inscritos? Não, não vou lembrar porque é péssimo, mas foi, assim, se na primeira edição a gente não abriu, quando a gente abriu, a gente ficou assim, nossa, não sabia que todo mundo estava sabendo disso, porque é meio isso, a gente fica meio no isolamento. E aí, o desafio foi, a gente não tinha apoio, então, como que a gente faz isso? se foi todo colaborativo, apesar dessa palavra ser tão desvirtuada no processo, foi, de fato, isso. Conseguir uma casa para as pessoas ficarem além da minha, conseguir que pessoas fotografassem o evento, porque acontecia em várias ações ao mesmo tempo, por exemplo, uma fora da Fortaleza, outra dentro da Fortaleza, então, como que a gente vai dar conta disso? tive uma equipe de produção com os estudantes enorme, que foi incrível, mas sempre sem grana, sem poder pagar. E aí, na terceira edição, a gente faz na universidade, pensando a universidade como um espaço da cidade, como uma cidade universitária, apesar de não ter um tamanho assim como uma cidade universitária, mas a gente fez dentro da universidade. e com algumas ações na rua, fora, como, por exemplo, uma ação da Mapis, do GEMAC, do coletivo psicodélico, em que ela coloca uma canoa no canal de esgoto principal que vai para o Amazonas. Então, foi, assim, foi bem impactante, essa ação na cidade. E, assim, todos esses processos até o terceiro foram com esse viés colaborativo. No quarto, a gente consegue ganhar o rumo visitar o cultural propondo uma residência de fato, porque até então a gente dizia que era um festival, mas era residência-festival, dentro de um processo, tanto que surgiam trabalhos durante esses três, quatro dias que não estavam previstos, que não foram selecionados. As pessoas inventavam outros trabalhos dentro desse contato com outros artistas e criavam-se essa possibilidade. E aí, a gente consegue o rumo para, enfim, um projeto superambicioso de levar o Corpo Isurvis para o Iapoque. E não só para o Iapoque, como para duas aldeias indígenas, de pensar mesmo uma residência nas aldeias, tentando entender como seria esse processo de residência dentro de uma comunidade indígena. E aí, conseguimos esse apoio e conseguimos fazer com muito mais tranquilidade, levando em conta que nada é tranquilo de pensar em levar 40 pessoas para o Iapoque, que tem uma série de questões. Não tem uma estrada asfaltada, tem um pedaço da estrada mais ou menos 100 quilômetros que não tem asfalto. Então, é uma viagem super cansativa. Depois disso, a gente ainda foi para a aldeia, pegamos voadora para ir para a aldeia, ficamos na aldeia. E, assim, foi um momento, assim, eu não sei nem dizer, estou me repetindo, mas é porque foi muito impactante esse processo de entender a convivência com o outro de fato. Porque a gente fala, não, nós somos super, não há preconceito, não há isso, não há aquilo. Mentira! Essa convivência de 12 dias em que haviam pessoas super heterogêneas, questões, várias questões surgiram, várias situações surgiram. Eu fui mordida por um cachorro no meio desse processo todo, assim, estava andando na rua, fui mordida, fui parar no hospital do Iapoc, assim, só um detalhe, no meio de um caos. Então, assim, foi uma experiência ímpar nessa questão de tentar entender as diferenças. mas, eu acho que, resumindo, foi risco. É, como diria a Bernalda Lizete Lanhado, né, e o texto Roland Barthes também, né, um ensaio sobre como viver junto, né, nesse sentido. Exatamente! Eu me lembro que nessa edição que o Rumos, que o Itaú patrocinou, teve uma chamada aberta ainda maior, e eu estava olhando o catálogo que você mandou, a publicação, catálogo, a publicação que fala não só da quarta edição, mas da terceira, segunda e primeira, e me chamou a atenção também ver que, claro, era um grupo, como se falou ainda agora, que ele tem que ser harmônico, entre largas aspas, é dentro do possível, mas me parece que é muito importante pra você, e também, claro, pra aldeia Santa Isabel, né, onde foi feita parte da, a residência, na verdade, né, que fosse um grupo também diverso, né, com artistas negros, artistas indígenas, brancos, enfim, diferentes lugares de fala, práticas, etc. Então, eu queria que você falasse, assim, um pouco sobre essa, você falou um pouco agora, mas, enfim, como é que foi essa, essa, residência intensa, digamos assim, e uma coisa que me chamou a atenção, que é o fato de que alguns trabalhos, algumas propostas foram feitas na aldeia, e outras foram feitas na parte mais, como é que eu posso chamar isso, mais urbana, né, do Epoque, né, eu acho que deu respostas diferentes, algumas propostas dos participantes tinham caráter performático, outras tinham caráter de intervenção na cidade, algumas eram coletivas, outras eram mais solitárias, eu queria que você falasse um pouco sobre essas nuances todas, assim, que saldo você tira dessa experiência, que claramente, a gente vê pelas fotos, que ela foi, no mínimo, intensa. Bom, a proposta da residência do festival, ela era dividida em dois momentos, o primeiro momento, era a residência, e o segundo momento era o festival, só que antes da residência, antes da gente ir para a aldeia, a gente fez um momento prévio, na cidade de Oiapoque, que foi o processo de agifólio. O agifólio, o conselho de agifólio, foi criado pelo La Plataformance de São Paulo, um coletivo de São Paulo, uma plataforma, né, eles não se chamam como coletivo, uma plataforma de artista de São Paulo, que significa acionar o portfólio. Então, você aciona o portfólio, aciona questões do seu portfólio. No primeiro dia, com aquela diversidade de pessoas, de artistas, de vivências, eu expliquei o que seria todo esse processo, e a gente teve dois dias intensos de apresentação, cada artista apresentou. O que interessa, a gente tinha 15 minutos para falar sobre o seu trabalho, qualquer que seja ele, qual que seria esse processo. Posteriormente, a gente foi para a aldeia, e nas aldeias, a ideia era, não só criar trabalhos, pensar trabalhos ali, mas atender os interesses da aldeia, e atender esses interesses no sentido de, as crianças estavam, tinham 200 crianças, então a gente propôs ações com as crianças, e também tinham proposições de artistas pontuais, com mulheres da aldeia, com homens da aldeia, tinham ações múltiplas, mas a principal questão ali eram com as crianças e os jovens. E foi muito intenso, porque não era só performance, então teve, sei lá, oficina de gravura, oficina de tear, oficina de bolha de sabão, oficina de narrativas, foi muito rico esse processo, e gerou, porque o festival era, vamos dizer assim, a apresentação, é o que a gente sempre faz, a apresentação na cidade, gerou trabalhos que foram apresentados na cidade, mas também gerou trabalhos que foram realizados somente na aldeia, somente com as crianças, ou adultos, enfim. Uma das questões mais fortes para mim, que foi muito marcante, foi o desfile de moda, organizado pelos artistas que estavam participando da residência, o Noel e o Jameson, e que foi incrível, porque eles construíram a roupa, eles propuseram como seria esse desfile, fizemos todo um percurso, a aldeia parou, a aldeia do Espírito Santo parou, todo mundo saiu das suas casas para ver esse processo, e foi algo realmente muito emocionante, porque era uma demonstração da existência, de uma existência muito forte. quando a gente foi para a rua, algumas ações eram performance também, de intervenção no espaço urbano, mas também teve a pintura do muro, com os artistas que se propuseram, a igreja cedeu o muro para ser pintado, então teve essa intervenção, que foi também muito marcante, porque, por incrível que pareça, o estado da Amapá, que tem uma forte presença indígena, há um grande preconceito na Iapó, aqui em relação à presença dos indígenas na cidade, Então, essa reafirmação da existência, ela é todo dia, ela é cotidiana, da existência que eles existem, eles estão ali. Então, essa pintura do muro foi muito significativa também, como uma demarcação de território, esse território também é nosso. Então, pensar que é uma cidade de fronteira, extremamente militarizada, tem questões de tráfico de pessoas, tráfico de minério, enfim, é uma região ali que é um tanto quanto problemática, uma fronteira com a Guiana, então, é uma fronteira internacional. É muito delicada essa relação da cidade com as aldeias, com os indígenas, apesar de que estão ali. é cercada por aldeias, a cidade. Então, não sei, é bem complicado. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Deixa eu só fazer uma, 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 uma pergunta que eu acho que é importante colocar também, enfim. como é que era para você, além da presença da performance, não só no evento, não só no Corpo Zubis, mas é uma coisa que você fala muito, fala muito não, mas aparece muito nos projetos que você organizou, que é a presença do Lambi-Lambi. Você falou muitas vezes no Lambi, aí a gente até já conversou sobre o Circuito Brude, o qual você já participou algumas vezes em Macapá, e como que é a presença do vídeo, porque se eu não me engano, tem até uma edição do Corpo Zubis, pelo que eu estava olhando na publicação, que a chamada aberta foi para trabalhos presenciais, trabalhos em vídeo, trabalhos de Lambi, e uma categoria que eu adorei, e que hoje em dia faz muito sentido, que é trabalhos à distância. Queria até entender o que são os trabalhos à distância. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho bacana pensar que a maneira como você lida com o espaço público não é só, entre aspas, a performance, ou só um trabalho, sei lá, vou usar uma comparação aqui, que talvez não seja melhor, que lembre a tradição de uma lente de arte da vida. Sim, sim, é o Lambi-Lambi, é uma coisa que pode parecer publicitária, entre aspas, na verdade não é, é algo que pode remeter, sei lá, os outdoors lá do Paulo Bruschi, por exemplo, entende? Então, como é que é esse tráfego de outras linguagens, tanto nessa quarta edição, como em outros projetos que você organizou? É, o, bom, o Lambi, ele surge como uma necessidade de circular a fotografia que eu estava produzindo. Então, eu acho que, que esse é o apelo do Lambi, eu gosto muito de pensar a fotografia para esse espaço urbano, para pensar mesmo numa outra escala, tanto numa micro escala, quanto numa escala gigantesca. Mas, enfim, o Circuito Grude, o coletivo tenso ativo, que a gente criou com esse apoio para as relações, ele é um dos articuladores, é o articulador em Macapá, do Circuito Grude, que é um circuito nacional e internacional, porque já fizeram parte algumas cidades articuladores de fora do Brasil, de Lambi. Foram três edições, eu já estou esquecendo, mas foram três edições. É, 2013, 2016, 2018. 2018, isso. E a gente chegou a levar Lambis para o Iapoque, porque foi na mesma época do Corpo Isurbes, e fizemos, tanto em Macapá quanto no Iapoque, fizemos essa divisão de colagem na última edição. E eu acho que o Lambi tem um caráter da rapidez, desse processo. assim, eu quero que as pessoas vejam, vou colocar aqui e dá, e fica, ou não, ou vai embora, alguém rasga. Me interessa muito essa impermanência da imagem, de alguma maneira. Na edição de 2017, a gente fez na universidade, a gente abriu quatro categorias, porque foi um ano muito, muito difícil. As passagens subiram e a gente ficou pensando que alternativas a gente pode, porque, assim, 2015, 2016, não sei se você lembra, mas foi uma época que as passagens de avião estavam bem em conta. Não que para Macapá fosse super barato, mas era possível você ir. Em 2017, teve uma subida, diminuição de voos, mudanças no governo, parará, que se tornou quase que inviável você chegar a Macapá de lugares muito distantes. Então, a gente pensou, já que a gente está com essa realidade, esse contexto, agora, como que a gente pode pensar formas de participação que não seja presencial, mas que a pessoa não deixe de participar, o artista não deixe de participar? Então, abrimos essas quatro categorias. A de vídeo, a gente fez uma mostra de vídeo performance, com vídeos no Brasil todo, a gente fez, teve que fazer uma curadoria, porque foram dois dias de mostra, e mesmo assim, se não fizesse a curadoria, eu ia ter mais vídeo por bastante tempo. o LAMB, a gente aceitou LAMBs, se a pessoa tinha um trabalho de performance que se desdobrava para o LAMB, a gente recebia o LAMB e colava na cidade, e a performance presencial e a distância. A distância, como é que funcionava? O coletivo se comprometia a performar a ação que a pessoa propusesse, o artista propusesse. Então, a gente performou uma série de ações propostas por artistas que não puderam estar presentes lá. Então, eram ações ou coletivas ou individuais, mas que foram performadas por nós. Inclusive, uma foi simultânea. Aconteceu em São Paulo, em Macapá, no mesmo momento, no mesmo horário, no Vale do Anhangabaú e na Rodovia Jatacá, que era uma performance com mulheres, enfim. Então, tivemos esse diferencial em 2017. Na verdade, cada edição foi muito diferente uma da outra. Diferenças significativas, até porque você faz uma edição, você percebe, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode mudar. Então, a gente sempre foi fazendo essa mudança, até chegar, por exemplo, na quarta edição, que virou, de fato, uma residência. eram 12 dias, era o entrecruzamento entre festival, oficina, residência, produção, enfim, tudo ao mesmo tempo. como é que é pra você, claro, porque a gente escutando, é muito óbvio como você é hiperativa, nesse sentido de fazer mil coisas e pensar mil projetos, além disso, dar aula, enfim. Mas como é que foi pra você, por exemplo, na quarta edição, especificamente, do Corpus Urbis, estar nesse lugar de organização, de ser responsável pela edital, sendo uma, claro, mulher sudestina, você não é uma pessoa nascida e criada na região norte do Brasil, e, claro, branca, e era justamente uma residência com muitos corpos não brancos. Então, eu sei que é muito pessoal isso, mas acho que é interessante também porque é uma dimensão de um certo aspecto do fazer curatorial que é lidar, muitas vezes, com muitas alteridades. Então, não sei, eu fiquei interessada em te perguntar isso, até pra depois engatar numa pergunta final que é como é que a experiência agora de ser a brasileira entre aspas em Portugal, que é uma outra relação de alteridade também. Eu acho que você já me perguntou isso umas três vezes, eu tô fugindo dessa resposta de alguma maneira, não sei. Eu não tenho, não. É muito difícil, sabe? Eu acho que a minha mudança para o norte foi um processo de aprendizagem muito importante para sair e entender, porque você vive no sudeste e aquilo é uma coisa autocentrada e parece que tudo gira em torno de tudo, só dali. entender que existiam outras realidades, entender que existiam outros mundos. Por mais que a gente, sei lá, eu tinha passado por uma experiência de dar aula em escola do município, que é uma outra realidade dentro de favela. Ok, mas nada te prepara para você sair do seu, vamos dizer assim, do seu campo, sair mesmo desse lugar de, eu não diria conforto, mas que você tem uma, está acostumado, né? e eu acho que, assim, a residência no Oiapoque não surgiu do além, não foi uma coisa, ah, eu quero ir para o Oiapoque. Dentro da universidade, durante algum tempo, eu participei, né, como professora da licenciatura intercultural indígena, dando aula dentro do curso, que é um curso modular, que ocorre nas férias, então, tipo, em vez de tirar férias, eu ia participar, colaborar com esse setor intercultural, porque ele ocorre fora do período normal, senão também não teria como, né, porque eu teria que me deslocar para o Oiapoque. E, e, isso foi me dando também uma outra experiência, uma outra experiência de aprendizagem mesmo, eu aprendia muito mais do que, tipo, como assim, da aula de arte, né, eu branca, do sudeste, da aula de arte, dentro de um curso de licenciatura intercultural indígena para indígenas. Eu não tenho absolutamente nada para, né, falar, eu acho, particularmente, né, então, eu acho que também era um processo de entender e aprender com eles. Esse, e aí a proposição da residência, ela ocorreu a partir de muito diálogo. visitei a aldeia, eu fui conversar com as lideranças, né, entender quais eram essas necessidades, quais eram esses processos, mas chegar assim, olha, oi, vou fazer uma residência aqui, vou chamar os artistas, botar todo mundo aqui dentro e tudo bem. E uma das questões mais importantes era formar essa rede, né, entre os artistas, e aí eu vou falar artistas indígenas, apesar de eu não gostar dessas denominações, artista negro, indígena, enfim, eu acho que são reducionistas, mas formar uma rede de, entre artistas que já estavam circulando nesse circuito de arte com artistas locais que estavam em suas aldeias e querendo de alguma forma também circular, né, ou não, sei lá, não sei também. Como, por exemplo, desculpa, mas como, por exemplo, o Yermulay, né? Isso, que tinha uma produção assim, gigante, né, incrível, e como fazer isso de alguma forma sair, né, do local dali da produção? Então, isso era um dos pontos principais, era formar essa rede e não era eu que tinha que formar, entendeu? Então, essa questão, eu no sentido, tipo, não sou eu que vou lá, a branca, a salvadora, fazer isso. É muito complicado esse processo, né? Como que você faz isso sem ser colonizador? Como que você faz isso sem atravessar as questões, né, dos outros? Então, foi muita escuta. participei da produção do primeiro evento assim, indígena dentro da universidade em Macapá, estava na equipe de produção, então, aprendi muito dentro desse processo, não tinha nada a ver com questões artísticas, era a produção mesmo, que foi o maior evento da universidade até então. e, assim, eram todos os povos indígenas ali e recebendo também um evento internacional, que foi organizado pela associação, né, dos povos indígenas do Iapoque, que, eu não estou falando besteira aqui, que eu já estou trocando tudo, não só, é, porque foram muitas associações, era realmente um evento muito grande, acho que foi uma das maiores produções que eu já participei e uma das maiores produções da universidade, a gente conseguiu montar uma tela para exibir cinema indígena dentro da universidade, coisa que nunca tinha sido feita, enfim. Mas, eu estou falando isso porque não surgiu do nada, não foi uma coisa, um dia acordei e eu tive vontade de fazer isso, não, foi todo um processo construído durante esses anos, foi todo um processo de muito escuto e muito aprendizado. Claro, a gente sempre erra, né, um pouco ali e aqui, mas faz parte desse processo, não tem como não ser assim, né, a gente é formado dentro de uma estrutura outra. e aí eu acho que essa mudança para o MAPA, como eu falei, fui super bem acolhida e eu acho que até hoje eu tenho, assim, muito carinho, né, por esse acolhimento e só é possível a realização desses processos porque as pessoas querem, porque se elas não quisessem isso não ia acontecer nunca, eu sozinho não ia fazer nada, né, é óbvio. Então, acho que é tentar entender também qual é o meu lugar ali, qual é a minha responsabilidade como professora numa universidade, que é um dos pontos, né, ali, nevrálgicos da cidade, além de estar em sala de aula, como é responsabilidade social ali, então, também entender esse lugar de poder, ter um lugar de poder. Agora, é, claro, você não faz nada sozinha, mas também tem uma coisa que eu acho importante frisar na sua trajetória, é que você me parece ter uma coisa, enfim, parece não, claro que você tem algo muito generoso, né, porque nem todo mundo tem esse interesse também, entende, de estar junto e pensar coletivamente, estar com projetos com os alunos de extensão para além da sala de aula, etc e tal, então, acho que é uma via de mão dupla nesse sentido, né, só pra frisar isso. agora, antes de a gente ir para as imagens ótimas que você trouxe, queria só pedir para você comentar o que você está pensando em aprontar, digamos assim, aí em Portugal, em Coimbra, né, porque obviamente, como boa pessoa que não consegue ficar parada, obviamente, já deve ter projetos aí, enfim, você pode chamar de curadoria ou não, enfim, projetos que pensam performance e como que é também estar nesse outro lado da alteridade, né, assim, não mais vista como, sei lá, a pessoa do Sudeste ou do Rio ou de Macapá e vista já como a pessoa que veio aí do Brasil, né, e está pensando, enfim, fazendo um doutoramento fora, né? Bom, é complicado, assim, eu sei que tem situações de preconceito, situações N que eu já ouvi de pessoas próximas, eu não passei por nenhuma situação até agora, mais específica, mas é óbvio que eu estou num lugar que não é o meu lugar, né, é a Europa, e até, começou a pandemia, eu fiquei assim, gente, que coisa louca estar na Europa em uma pandemia, em todo esse processo de isolamento, justo esse lugar que é da circulação, né, esse, 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 eu estou falando isso porque Portugal recebe muitos turistas, então, essa coisa meio babel de você ouvir várias línguas, etc. É, eu agora, para setembro, eu espero, se tudo der certo, estou com um projeto de investigação no Teatro Acadêmico Gil Vicente, em que é um laboratório, em que ocorrerá durante quatro meses, um processo de investigação a partir das minhas performances que trabalham com uma ideia de feminilidade, né, pensar o corpo da mulher a partir de algumas questões. e é um projeto presencial em que a gente vai ressignificar essas performances que tem N elementos, tem N questões, conceitos como erotismo, violência, exaustão, repetição, e criar junto. eu não consigo, né, assim, deixar de, eu gosto muito desse lugar da conversa, da troca, eu acho que fica óbvio, né, quando todos os meus processos de mudança estão relacionados à sala de aula, então é através da conversa e da troca que as coisas acontecem pra mim, então é óbvio que a proposição de investigação é uma proposição coletiva, então ressignificar essas performances disparadoras é um ressignificar a partir da experiência do outro, da experiência dessas outras pessoas, não criar uma obra que não é a minha performance, mas é algo que se transforma. Isso já aconteceu em uma das performances minhas antes, né, com agudo e acho que agora esse processo vai ser mais aprofundado. Não, ótimo, é muito bom ver um teatro que leva o nome de Gil Vicente, né, assim, pai do teatro, posso falar uma grande besteira aqui, mas enfim, do teatro no Renascimento em Portugal, acolhendo um trabalho como o seu de performance. Bom, Cris, vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe, vamos ver se vai travar ou não, porque essa é sempre a hora da verdade. Então, você trouxe três imagens, queria que você comentasse um pouquinho rapidamente sobre cada uma. Sim, eu não consegui ficar numa só, foi muito difícil escolher essas três imagens porque eu queria trazer muito mais imagens, eu acho que são imagens que significam várias questões tanto do processo curatorial quanto do processo artístico. Bom, essa é a performance da Cláudia Paim, a Cláudia Paim era uma artista da performance que faleceu recentemente e se chama Entre Minha Boca e Teu Ouvido. Eu estava nesse festival, foi no festival performance que aconteceu em Vitória, do Espírito Santo e foi organizado pelo Giovanni Lima, Nathalie Miredia e Carla Borba e foi uma das coisas mais, assim, acho que foi a última vez que eu vi a Cláudia performar. Ela vai falando sobre política com a mangueira com a água aberta, então ela começa a falar e você não entende o que ela fala, tá recolhendo um monte de lixo e eu acho que a Cláudia sempre foi uma referência muito importante para mim, uma pessoa super generosa. Quando eu conheci ela, assim, foi uma... um amor, assim, vamos dizer, um afeto imediato e uma referência como essa honestidade no que ela faz. Ela, bom, foi uma das referências principais, tanto foi que eu, pouco antes dela falecer, eu propus que ela gravasse comigo uma entrevista, eu fiz uma pesquisa sobre o trabalho, a vida dela e a entrevistei como um projeto junto com a Jaqueline Vasconcelos, também uma outra artista de performance baiana, um projeto de pesquisa sobre artistas mulheres, feito por mulheres, o nome do projeto, de documentários sobre o trabalho dessas artistas. E a primeira artista que a gente elegeu foi a Cláudia e foi uma das entrevistas mais emocionantes, foi incrível conversar com ela e foi no dia do aniversário dela. ela escolheu o dia, não fui eu e assim, foi muito emocionante. Então, acho que esse trabalho ele diz muito sobre muita coisa, assim, tanto o momento atual quanto a disponibilidade do corpo que dela se pôr em situações e ações, não diria limites, mas que estão ali, é uma presença. vamos pegar aqui a outra imagem que você trouxe. Sim. E aí, agora, esse trabalho da Kate Van Scheptenberg, eu trouxe porque talvez diga muito sobre mim também. Você, durante todo o processo da entrevista, você perguntou sobre a alteridade e a história da vida dela é uma estrangeira que vem para o Brasil e passa a infância na ilha de Santana, no Amapá. Então, acho que esse trabalho, quando eu vi esse trabalho, que não é no Amazonas, é no Rio Negro, mas, enfim, tem uma ligação com toda essa infância dela na Amazônia, a primeira vez que eu vi esse trabalho, eu fiquei muito tocada com a relação do corpo com a paisagem, com todo esse processo que ela faz de investigação especificamente nesse trabalho, e também essa figura estrangeira num lugar que não é o dela, esse corpo branco com a paisagem da Amazônia. Então, tem muita relação com o que eu acho que a gente estava falando aqui o tempo inteiro. Ótimo. E aqui, nossa terceira e última imagem. A terceira e última imagem que é a linha imaginária do Grupo Urucum, que eu acho que a gente não pode nunca deixar de olhar para trás, o que veio antes da gente. Eu acho que o Grupo Urucum é uma grande referência de performance no Amapá, e não só no Amapá, mas no Brasil. E eu acho que esse trabalho é um dos trabalhos que, esse junto com o catador de orvalho, é um dos trabalhos que mais me comove, porque eles estão falando sobre uma linha imaginária, que é a linha do Equador, que passa no meio da cidade de Macapá, e que é tão simbólica, e aqui a discussão tem a ver com a questão geopolítica, mas eu acho que ao trazer esse trabalho a minha discussão é que limites e fronteiras a gente vai criando para justificar caixinhas, curadoria, educação, arte. Então, acho que também tinha muito a ver com a conversa. Acho que todos esses trabalhos que eu trouxe tinham a ver com essas minhas questões em relação à conversa. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não sou curadora, então, como que eu vou falar sobre isso, um lugar que não é o meu exatamente. É ótimo, e me fez pensar naquele seu trabalho de performance que eu acho muito bonito, que é o Duas Horas no Hemisfério Norte, não é isso? Aquela performance sua. Como morrer lentamente. Isso, eu vi esse trabalho do Urokun, que, enfim, esse trabalho deles eu não conhecia, eu fiquei lembrando disso. Não, e claro, e não à toa, você também trouxe três exemplos de artes performáticos, ou sei lá, trabalhos feitos com o corpo das artistas, dos artistas no espaço público. Então, acho que vai super de encontro para o que a gente conversou, sim. Cris, para a gente terminar aqui, vamos para a nossa pergunta surpresa. nada demais, não. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, a cada sete entrevistadas eu estou mudando a pergunta, né? Então, a pergunta que eu vou fazer é do terceiro bloco, já que você é vigésima entrevistada. Que projeto curatorial, ou caso você não consiga pensar em um, enfim, quais projetos curatoriais que você viu, que você desejou muito ter participado nesse lugar, assim, como curadora, digamos assim, entre aspas, né? E, claro, projeto curatorial no sentido amplo, né? De exposição, de publicação, de festival, enfim, mas que projeto que você pôde ou ver presencialmente ou saber a respeito e você pensou, putz, eu queria, eu adoraria ter participado dessa, enfim, dessa organização. E eu, crente, eu vi todos os vídeos que estão disponíveis, crente, né? Que ia ser a mesma pergunta, não, aí você chega e surpreende. Não, não, aqui. Então, interessante essa pergunta porque, eu não sei, me vem à mente porque foi uma das imagens que eu quase trouxe, então, acho que é bem relevante falar sobre ele, que é o Domingos de Criação. Eu acho que o Domingos de Criação é uma coisa que me move muito por conta da liberdade de ação, de experimentação, do processo, né, do Frederico Moraes de cada domingo um material, de entender essa materialidade, ao mesmo tempo, pessoas que circulavam naquele espaço, não necessariamente artistas, estavam ali experimentando proposições, não só o material, mas proposições com aquele material que não experimentariam normalmente. Então, acho que me move no sentido de pensar que esse é o caminho que eu quero trilhar, né, de, talvez, não sei se de curadoria, mas de produção de arte, de produção de proposição para as pessoas, proposição para o mundo. Ótimo, não, ótimo, e ótima lembrança. Algumas pessoas têm falado do Frederico, enfim, a Júlia Rebouças, a tese autorada dela sobre o Frederico Moraes, a Cristiana Tézio também tem uma tese que fala sobre ele também, o Francisco Dalcoco também entrevistei também, tem uma tese que fala um pouco sobre ele, então, definitivamente é uma ótima lembrança, assim, que bom, que bom. Cris, te agradeço muito pelo seu tempo, interesse, disponibilidade, só se desejo o melhor, se faz um trabalho, enfim, incrível, louvável, então que venham outros, que a experiência aí em Portugal seja ótima, que, sei lá, você volte daí outra pessoa também, porque isso é inevitável, né, e que esse projeto você está encabeçando aí a partir de setembro, seja muito bacana, e que te informe, né, outras edições do Corpus Urbis ou de outros eventos, enfim, porque eu acho que a vida está aí aberta para muitas possibilidades, né? Bom, Rafael, eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz, foi, eu até falei para você, eu acho que eu não vou conseguir falar uma hora, como assim? É muito, é muito assunto e você me deixou super à vontade, eu acho que é isso, obrigada pelo espaço, pela oportunidade, que esse projeto tem a vida longa, parabéns! Bom, então, para você que ficou com a gente aqui até esse momento da entrevista, a gente agradece sua presença virtual aí do outro lado, só para lembrar que esse canal reúne entrevistas com curadoras e curadores do Brasil, diferentes gerações, interesses e regiões também, e fico convisto para você ver outros vídeos do canal, compartilhar com quem possa se interessar, então, por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima!